Foi Deus Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhar Eu que sonhava um dia viver Eu que sonhava um dia viver No teu abraço encontrei minha paz Foi Deus que me entregou de presente você Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus